E no vídeo de hoje é o último dia aqui no Chile. Amanhã já vamos para o Brasil de volta, gente. É, mano, amanhã, infelizmente já vamos para o Brasil. Hoje é o último passeio, último dia. É isso, mano. Vamos aproveitar bastante hoje o dia de hoje. O passeio de hoje, mano, é o... Portilho e Laguna. Portilho e Laguna. Mano, tem várias histórias envolvidas. O passeio de hoje é um passeio bem mais suave, bem mais histórico e tal. Vai ter piquenique lá, vai ter um lago congelado, né? Um gelado congelado. Sim, vai ser bem legal. Então, e outra coisa, mano, hoje, finalmente, se Deus quiser, eu vou conseguir puxar o drone. Vê se eu consigo puxar, porque lá não é a área privada, é a área pública, é a área bem aberta. O grande motivo de não deixar a gente puxar o drone é porque é a área privada. Hoje, provavelmente, a gente consiga. Então, vamos torcer para que a gente consiga, né? A área que chegou. Bora simbora. Bora. Bora. O nosso trânsito acabou de chegar. A gente vai ter que embarcar agora e ir para lá, né? Hello. Hello, hello. Só partiu. E segura até o final do vídeo, mano, que a gente vai contar para vocês pertinho. Como que foi, quanto gastou. Ei, bom dia, tudo bom? Tudo bom, filho? Esse esquema é o que eu falei para vocês, mano. Eles dão várias paradas para pegar várias pessoas para ir também, mesmo passeio, entendeu? Não é um passeio privativo que a gente está fazendo, é um passeio compartilhado. Então, várias pessoas vão seguir com a gente para fazer esse percurso, né? Também é um lugar que a gente sempre alugar roupa, mano. Só que hoje vai ser bem mais tranquilo, porque nós vamos ter muito contato com a neve. Então, vamos alugar pouca roupa de frio. Ah, bom. Resumindo, mano, o rolê de hoje vai ser neve, montanha e piquenique, né? É, tá tranquilo. E também vamos naquele lago lá. E algumas paradas na rua, não sei lá. É, vai ter parada para o café da manhã também. Então, agora vamos alugar uma roupa bem básica para o nosso corpo e vamos ser bem rápidos. Não vamos demorar muito, porque tem muita gente vindo para alugar, né? É verdade, sim. Então, partiu, bebê. Alguns momentos depois... Eu falei para ela que eu não ia gravar essa parte, mas, ó, velho, a gente falou que não ia pegar nada, ia pegar o básico. Olha, já pegamos tudinho, ó. Camisa, calça, bota, luva, a gente pegou o mesmo que a gente praticamente da outra vez, ó. É porque a gente vai ter contato com o gelo também, né? Então, mas a gente pegar a calça impermeável para não molhar isso aqui, né? Blusão também impermeável. Então, é isso, mano. Vamos ser arrumado. Daqui a pouco eu te mostro para vocês os resultados, é não? É, ué. É, ué. Mano, olha o frio que está fazendo, ó. Resumo do rolê, mano. Eu tive que trocar. De novo. Porque aquele lá ficou muito curto e esse aqui está bem parecido com o da Jane. Olha. Está bem parecido não, está bem igual. Bem igual, né? Bem igual. É isso, vamos lançar a nossa fotona lá, vamos por você e partiu. Chegou, mano. Aqui é a paradinha para nós tomar o café da manhã. Daqui a pouquinho a gente se embora. Do nada, mano. O cachorro caramelo bombado. E como eu falei para vocês, mano, segura até o final do vídeo que a gente vai tentar passar para vocês um resumão da viagem. O que a gente gastou, a gente vai passar algumas dicas, o que a gente passou. Tipo, vamos passar o nosso perrengue, o que deu certo, o que não deu. Para quem quiser vir, sei lá, quem tiver vontade, né? É. Olha como que é o banheiro aqui, velho. Tipo, amadeirado. Bem rústico, velho. Bem bonitão. Eu nunca tinha visto o banheiro assim, velho. Olha só. Caraca, é um galho de uma água aí mesmo que o cara colocaram aqui. Muito bonitão, mano. Top demais. Mais uma coisa, mano. Aqui o café da manhã é pago. Não é igual nos outros passeios que a gente foi, que era grátis. Alguém não passou os cartões, né? Lixo. Ai, ai, mano. Essas coisas só acontecem com o nosso pobres, né? Meros mortais. Porque eu fui lá na desgraça daquele café da manhã, mano. Fui tentar passar todos os meus cartões e nenhum passou, mano. Inter, amarelinho, azul, roxo. Nenhum passou, mano. Nem no celular para passar Inter. Para passar o Pix. Nada. Não aceita nada. Nada, nada, mano. Ou seja, o pessoal me olhava com um olhar de julgamento de bom. Pobre aí, tentando passar cartão. Tudo recusando. E já pega essa dica com o meu erro, mano. Traga um cartão e traga o dinheiro em papel também. Porque tem lugar que é complicado. Tem lugar que não passa cartão, velho. Meu cartão tá com dinheiro e não passou. Ou seja, é bom andar com dinheirinho no bolso também. No caso, o dinheiro que eu tô falando, mano, é trazer câmbio, né? Você vai lá em algum lugar e pega o dinheiro e pega câmbio daqui, do dinheiro dele, do chileno. E traga um pouquinho de dinheiro também, mano. Porque pra não acontecer esses belos que aconteceu com a gente. Principalmente esse, né? De não passar o cartão aqui. Alguns momentos depois. Conseguiu, graças a Deus. Hoje. Olha o rolê, mano. Tenta e sete reais. Cento e sete. Olha o rolê. Sim. Que que foi o rolê? A gente foi lá, não passou nenhum cartão. Ele falou assim, ah, tem que ter um brasileiro que é o meu lá. Ele é brasileiro. E passamos pelo pixie dele. E pegamos em peso. Só que a gente vai ter que correr, porque todo mundo já comeu. A gente demorou muito, então vamos comer bem rápido. Não é isso? É, a gente tem que comer rápido. O importante que deu certo. Vocês tem noção que a gente vai ter que correr? A gente deixou quase 100 pontos na mesa. Pra comer um pão com queijo, presunto e Nescau? Só, mano? Só. Cento e oitenta e sete reais. Então, mano, já fique ligado que aqui as coisas é muito caro, velho. Caro não. É dois ninho que tu deixa. Uma facada no coração assim, ó. Chega que tu cai doido. Caramba, da montanha, mano. E vento, velho. Gigante, gigante. Muito alta. Tamanho dessa montanha, velho. Sinistro. Sinistro demais, mano. Top, né, velho? Mano, é muito grande, gente. Passeio de hoje eu acho que a gente vai ver só montanhas e ali, olha, já emenda o Cordilheira dos Anjos, que é lá onde teve o negócio lá do avião, de não sei o que, não sei o que lá. Do filme. Mano, é muito grande. Topzera. O que é isso? O que é isso? Nada a ver. Sim, mano. Essa rua aqui, ele tava explicando pra nós, que é uma das ruas mais largas do mundo. E essa lua, ela faz conexão a vários países, até o... Estados Unidos. Não, mano. Errou! Ele falou. Alasca. Até o Alasca. É, Argentina e Estados Unidos. Sim, faz conexão com vários países, né? Isso. E é isso, mano. Muito top. É, Argentina e Estados Unidos. iew. Esse ponto aqui, mano, a gente está indo para a montanha lá para o topozinho, ele vai passar por 29 curvas, então agora a já curva, vamos lá para cima, vamos lá para cima, todas essas curvas até lá em cima lá. Chegamos aqui nas montanhas, mano, a gente passou por umas 29 curvas, eu acho que não vai ter mais curvas lá para cima, não sei direito, nem deu para conferir, tanta curva que passou. A gente agora estamos na neve, gente. Estamos na neve e estamos nas montanhas, se liga nessas montanhas aí, mano. Eu vou tentar pedir dele para subir com o drone, olha só, mano, tanto de montanha linda. Mano, que paisagem linda aqui. Olha só, estamos quase no topo da montanha, eu acho que ele vai subir mais lá para cima ainda. E ele falou para ter cuidado nesse gelo aqui, mano, porque esse aqui deslize, ó, esse gelo aqui meio que duro. Caraca, velho, que incrível, mano. Que lindo, cara. Olha o tanto de curva que a gente passa para vir aqui, mano. A gente veio de lá, passar um pouco de curva aqui, esse pouco de curva aí, olha, zic, 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 até chegar aqui onde a gente está aqui, olha. Que lindo, cara. Ainda subindo a montanha para sempre, eu pensei que a gente estava na metade, mano. Vocês nem sabem da maior, a gente ainda estava subindo, está ainda na 26ª curva ou 27ª curva ainda, ou seja, está subindo ainda mais. Estamos chegando no topo, aqui é a divisa entre o Chile e a Argentina. Bem aí é a divisa. E, mano, a gente está em momento de despedida, né, velho? Porque é o último passeio da nossa viagem para o Chile. Último passeio, ou seja, depois daqui, mano, quer acabar, só ir embora. Só embarca no avião e meter o pé, e eu vou sentir muita saudade disso, velho. Jane, leve esse presente para a sua família, para levar de recordação de da Chile com de la México, de la Chile com a Argentina. Véi, e vamos sentir saudade disso, mano. Vamos sentir muito, olha. Vamos pegar na neve. Saudade de pegar, ó, a neve, de... Mano, isso aqui... Meu Deus, ali não! Uma delícia. Eu vou fazer? Eu vou levar isso aqui para casa também. Tu vai levar para a mãe? Por acaso, eu vou levar para a mãe e para o pai, ó. Ó, esse gelo aqui é para a mãe. Espera aí. Esse gelo aqui, ó, vou levar para o pai. O pastor Igor, para a tua mãe. Ó, a Jéssica, a gente tem que levar para a minha irmã também. A Eliane, para a Karina, para o Evandro. Para o teu pai, Jeff, não esquece do teu pai. Olha isso, eu vou sentir saudade disso, ó. Ó, o Jéssica, velho, olha isso. Ai, meu Deus. Jéssica e ação, tem que levar também a gelo. Por Evandro e para a Karina, tá aqui, ó. É o quê? A próxima parada aqui, mãe, foi na Laguna do Inca, não é isso? Sim, agora a gente vai ver a Laguna. Não, mas não tem mal. É tipo um laguinho e tal. É um laguinho e tal. Tem a maior história lá, mano, de dois casais. Dizem que é mito e tal. Vamos lá, mano, resumindo aqui para vocês a história. Olha, segunda lenda Inca, a princesa Cora, não sei o que diabo lá, é o nome aqui, é a mais bela do Império Inca. Morreu num local após cair das montanhas durante sua cerimônia de casamento. Ah, poxa. Tu sabia disso? Caraca, no casamento, velho. No casamento ela caiu, no casamento do príncipe Yupanqui. É esse nome. E a Panquinha? Então, dizem que tipo, ela caiu lá de cima e o lago é tipo, pegou a cor. Olha, ela lá, laguna. É, é a lagua. Aí o lago pegou. Laguna. Laguna. Aí a laguna pegou tipo, a cor do olhar dela, entendeu? Foi isso, gente. Resumindo é isso. É, dizem disso. Tipo, se o escritor dela vivesse aí no lago, entendeu? Então é isso. Nossa, que incrível. Vou filmar aqui para vocês. Cara, que incrível, velho. Olha isso. Que incrível, que incrível. Mano, é surreal tu ver no YouTube e ver aqui pessoalmente. E ver, mano. Eu vi a mulher explicando aqui no YouTube que não podia sair daqui, não sei o que. Tá todo rolê. Ali só tem gente que vai esquiar, tá vendo? Por isso que não pode, olha pra baixo. Olá. Olá. Pode subir drone? Drone não. Não? Nem lá, nem ao lugar. É privado? Então, mano, vocês viram aí, a gente tentou conversar com eles, ele não deixou porque aqui era privada. Aonde for a privada, ele não libera a gente subir o drone. Filmar aqui o drone. É. Ia ser mó da hora, o steak lá do lado, certinho. Ia ser legal, mas... A gente já viu, né, em outros canais o pessoal filmando, só que nós nunca deixam. Nunca deixam nós filmar. É foda. É porque a Jenny ali, ele já sabe que nós é desastre, aí não vamos deixar. Nem para a gente, nem para a gente. Nem para a gente, nem para a gente, sabe? Nem para a gente que veio, não. Nem para a gente, não para a gente, não para a gente, não para a gente. Nem para a gente, mas é isso, vamos aproveitar um pouquinho aqui. É. E aí, meu, do restaurante, mano, eu não sei nem o que restaurante é esse que não tem arroz, só tem pão. Eu acho que ele substitui o pão com tudo, né? O cara tava falando que eles comem pão, café da manhã, almoço, janto, pão é essencial aqui pra eles. É como se fosse um arroz. Sim. E outra coisa, mano, o valor foi 38 mil pesos, que dá 220 doletas do nosso bolso. Mais uma faca. 200 reais e pouco. A última parada foi aqui, mano, no mesmo lugar que a gente tava lanchando. Eles voltaram pra cá pra eles servir uma mesa de piquenique pra gente. Então é o piquenique e aqui já vamos praticamente finalizar o nosso passeio de hoje, né? O piquenique já é incluso no pacote do passeio. Sim. Vamos lá agora nos piqueniques limpa como é que é. Duas coisas pra gente falar pra vocês. A primeira é que lembra do crachazinho que a gente comeu de manhã? A Diana esqueceu no bolso. E a segunda é que eu, bizonhão, perdi o óculos dela. Então, gente, gente, não dá bela na viagem? Não é nós. Perdi o óculos dela, mano. Eu consegui perder na hora que a gente tava tirando foto lá. Mas é isso, é a vida, né? Olha aí, mano, o cartãozinho dela. Ela saiu e ela nem devolveu. Né, mano? Mas esquece mesmo. Amnésia. Vamos lá devolver. Como não tinha ninguém aqui, mano, vamos deixar aqui, olha. Quando eles verem, eles vão ver a fichinha aí. E é isso. Esse mano com o Memo, agora a gente vai ver se consegue ali, falar com o cara ali, ver se ele consegue passar um dinheiro pra nós, pra gente passar no Pix pra ele. Foi o mesmo cara que ajudou a gente na hora de lanchar. Ele é brasileiro, só que ele vende uns trenzinhos aí. Então ele tem Pix brasileiro, então eu vou ver se eu consigo, né? Tá até com o fichão lá dentro. Né? Vamos ver se nós conseguimos o dinheirinho pra levar de lembrança, mano. Levar um dinheirinho daqui, de lembrança, pra gente lembrar que a gente já veio aqui e tal. Né, Diany? Vamos lá ver se nós conseguimos esse dinheirinho aí pra levar de lembrança. Então, mano, qual que é a ideia desse dinheiro, né? Caso a gente vá precisar, sei lá, daqui pra noite, a gente vai fazer alguma coisa ou precisa do dinheiro pra gente não ficar passar mais perrengue e também pra levar de lembrança. Porque você lembra que o Evandro pediu um dinheirinho de lembrança e tal? Claro que eu vou trocar esse dinheiro aqui. Aí eu vou levar eu e a Diany, vamos levar pra deixar guardado lá. Vai dizer, caraca, olha esse dinheiro aqui no dia que nós foi lá no Chile. Já pensou? Né? Ia ser massa, velho. Então é isso. Tem ideia? Aqui tem 30 mil pesos, que dá equivalente a 200 reais. Ele falou ali, eu passei ali pra ele no Pix, 193 reais. É o valor dessas três notas aqui. Cada um, ó, 10 mil, tem 30 mil pesos. Olha só como que é, mano, a nota bem... É bem diferentezinha a nota deles. Muito massa, né? Mais uma coisa, mano. Vocês pediram muito pra mim fazer um vídeo provando as comidas do Chile. Quando a gente chegar no apartamento, a gente vai lá fazer uma comprinha das comidas e vamos provar pra vocês. Direto nesse vídeo. Direto nesse vídeo. Então fica até o final. E mais uma coisa. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos passar mais dicas pra vocês. A primeira, compre passagem bem antecipado e procure na Nômade. Tu lembra aquela dica lá da Nômade? Não, tá? Da Nômade não. Do decolar. Ô, meu Deus do céu. Do decolar que tu procura lá e tu vai na agência. Eu e o Eli, a gente comprou nas nossas passagens pelo decolar. Porque o decolar, esse aqui não é publi não, viu, gente? Não é publi não, mano. É porque o decolar, você compra já as passagens de avião e ele volta com a hospedagem. A hospedagem inclusa. Então a gente pegou um pacote bem barato. Entendeu? A segunda dica, mano, é tragam muita roupa de frio. Muita roupa de frio, muita segunda pele, que vocês vão precisar que aqui o frio... Segunda pele. É aquele frio que dói, mano, na pele. Tragam luva assim, com o dedinho assim, ó. Que tem esse aqui na ponta pra vocês conseguirem ter a proteção. Deixei no celular. Pra você ter a proteção da luva contra o frio e conseguir mexer no celular. Porque senão você vai ter que ficar tirando a luva toda hora pra mexer no celular. Se for aquela luva pretona... Que foi o meu caso. Sim, aí ela levou a luva pretona, ficou toda hora tirando e ficava a mão dela doendo, porque é muito, muito frio. Mais uma coisa, mano. Não venha pra cá dizendo que a comida é baratinha. A comida é muito barata, cara, mano. Aqui, ó. Só o café da manhã, aquele... Fá caralho lindo. Aquele café da manhã de hoje foi R$200, foi R$200? Foi R$200, mano. Vocês têm noção. R$290. Então, ó, é. Mano, você vai comprar um pão com queijo de presunto, é R$80. Mano, é muito caro. Eu não tô mentindo. R$80 num pão com queijo de presunto. Tu vai respirar, é R$150. A regra é clara. Não converta, senão vocês vão entrar em depressão e vão ficar tristes. E essa dica que é mais importante que vocês viram no canal, mano. A gente foi, meio que a gente não sabia aonde ir na hora da conexão. Então a gente perdeu muito tempo. Cedo no aeroporto, porque se você for pegar conexão, velho, a gente perdeu o avião. É, você tem que ir correndo pro portão, se pergunta em forma, você não se atrasar na conexão, porque é muito rolê remarcar. A gente teve sorte, a gente foi um caso isolado. Teve muita sorte da mulher conseguir encaixar a gente no próximo voo, né? É, no próximo voo. Então é isso, mano. A nossa passagem foi R$2.800, cada uma. Cada pessoa. Cada pessoa. Só que, gente, ó, vou falar pra vocês. A gente comprou um pouco em cima. Faltava dois meses pra chegar a viagem? Faltava, mas nós compramos em cima. Foi um pouco em cima, dava pra ter comprado antes e mais barato. O valor dos passeios foi entre R$300 e R$400, fica nessa média por pessoa, entendeu? E mais uma coisa, a gente foi, a gente conseguiu achar esses passeios no Zerando Chile, não é público também. A gente tava pesquisando o Instagram dele, viu lá algumas cartazinhas lá de passeio, a gente aproveitou, perguntou, mandou mensagem. O passeio que nós mais gostamos foi o dos parques lá, com meu nome, Farelões. Parque Farelões, foi o melhor. Foi o melhor, disparado, mano. É o melhor parque de todos. Se vocês forem, forem, tiverem pra escolher um passeio, escolhe o Farelões, vocês não vão se arrepender, foi o melhor. Vale Nevado, ele é o mais famoso, mas não quer dizer que ele é o mais famoso. que ele é o mais legal, o Vale Nevado é só pra esquiar. A gente chega lá, não tem como esquiar, não tem nada pra fazer. Se tu não for esquiar, tu vai ficar lá só andando na neve e fazendo nada. Mas é isso, mano, basicamente é isso. E já estamos atrasados, vamos entrar logo na van pra meter o pé. Chegamos aqui, mano, pra devolver as roupas. Olha, já tirei minha roupa. Também já tirou a minha. Tirou a dela. Tá aqui, olha, as roupas que a gente alugou. E tem dois jeitos de vocês alugar, mano. Ou por conta própria, indo em algum lugar aqui no Chile. Ou então, no decorrer do passeio, já vão levar vocês automaticamente nas casas de aluguel. Porque essas casas aqui, olha, onde vocês escolhem e alugam roupa que vocês quiserem. Então é isso, mano. Vamos partir pra casa agora. Chegamos, mano, aqui. Olha, a gente tá aqui no centro do Chile. Santiago do Chile. Aqui na cidade de Providencia. Sim, e a gente tá indo lá no Castanheira, que é aquele prédio mais alto que tem. Só que não tá disponível pra subir lá em cima, que é só até em seis horas. É, mas é um shopping, né? É um shopping enorme. Então vamos comprar coisas no shopping. Então vamos lá no shopping comprar várias coisinhas daqui do Chile. Comidas, pão do Chile, pra gente provar junto com vocês lá no hotel. Antes de nós ir embora. Antes de nós ir embora. Porque daqui a pouquinho nós tá indo embora, mano. Então vamos guardar o celular agora, porque vocês estão ligados que aqui é perigoso andar com o celular assim exposto. Então é isso. Quando chegar lá, nós puxa o celular pra falar com vocês. A loja aqui, mano, rolar. Aqui é 100% do Chile. Vão pegar vários produtos aí, coisas do Chile, pra nós estar provando com vocês. Olha o tanto de coisa diferente que tem aqui, velho. Muita coisa diferente. Mano, vamos começar pelo chocolate. Aqui tem vários tipos de chocolate diferente, ó. Vão pegando chocolate e outras coisas. Então eu vou botar com musiquinha pra gente não gastar muito tempo aqui. Então é isso. Vamos pegar as coisas agora. Mano, o cara foi pegando roubando ali, olha. O segurança eu tô lá. Ele já pegou mãe de bandeja que tava dentro da coberta dele. Ladrão! Gente, tô passada, tô chocada. Nós presenciou um assalto. Lá do... Dereck, meu Deus. Que duradadinho, mano. Fofinho. Do nada encontrou ela aqui. Vai dar certo, bora ver. Você vai aprovar. Aprova, 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 aprova. Ah, aprovou. Deu bom. Glória. Só guardar aqui agora. Vamos colocar aqui dentro. Guardar os trims. Pra nós meter o pé. Vamos provar isso logo, né? Chegamos, mano. Chegamos, né? Com estilo. E tá aqui, olha. Um monte de coisa que nós vamos provar. Gente, eu fio. E não vamos enrolar, né? Que coisa é um chocolate tão... Vamos! Esse chocolate é muito famoso aqui no Chile. Esse chocolate, ele é muito famoso aqui no Chile. Muita gente já provou ele. Então vamos provar agora pra ver como é que é. Todo mundo fala. Se você vir no Chile e não comer esse chocolate... Você não veio no Chile, eu veio no Chile errado. Então vamos provar logo esse. Como é que ele é, mano? É do esquilinho. Cara, esse chocolate, ele é muito viralizado. Tá em trend, mano. Inclusive, todo mundo vai provando ele. Então vamos abrir aqui ele. Olha aqui como é que ele é. Ó. Caraca, bonitão, velho. Olha como é que ele é. Agora já vamos morder pra você saber como é que é o gosto. Ele é caro, inclusive. Vamos lá, sabe? Esse é duro, hein? Vamos ver se é bom. É bom? Bom. Deixa eu ver agora. Gostou? Vamos ver se é bom. Eu quero um pedaço com amendoim também. Gostei. Nossa, tô vendo. É muito bom, mano. Tem amendoim aqui dentro, ó. É muito bom. Aprovado. Estamos sem tempo, então vamos pro próximo. E agora vamos provar esses aqui, mano. Esse salgadinho de... Olha aqui, olha aqui no bacalhão. Você quer ver. Sabão tutti-frutti, viu? Bora ver como é que é. Salgadinho de... Nossa, olha a cor. Olha a cor dele. Olha como é que é dentro, mano. Eu posso pegar já? Pode pegar. Deixa eu pegar aqui pra provar também. Depois eu... Vai. Nossa. É esquisito. É meio doce. É meio, sei lá. Doce, adocicado. Amei. Ah, é doce. Eu não gostei muito, não. Deve ser uma agridoce. Então vamos pro próximo. Essa fanta aqui, Abraí Bonita. Dá o seu primeiro gole. É de quê? Qual o sabor? Popelono. 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 É, 1, 2, 2, 3 e... Glú, glú, glú. Tem gosto de quê? De refri, só com refri diferente. Ah, deixa eu ver agora. Não sei explicar o gosto. Não dá sentido. Deixa eu ver aqui. É estranho. É estranho, não, hein? É estranho. Olha só. Eu tentei sentir um gostoso nele, mas não foi. Ah, vamos provar logo esse aqui agora. É PDR. Tomara que não tenha álcool nesse aí, né? Ó, esse aqui é desde 1885. Tudo isso? Bora ver esse panela velho que faz comida boa mesmo. Nossa! Álcool? Mano, é o gosto de remédio, velho. Prova isso aqui. Prova aí. Né? Tem gosto de remédio? Tem. Nossa, tem gosto de remédio, mano. Tem gosto de remédio, aqueles remédios de... De vó. Aqueles xarope que vó dá pra gente, né? Meu Deus. Vamos pro próximo agora. Ela vai escolher esse daí que é... Gelatina de framboesa. Gelatina de framboesa, mano. Vamos ver qual que é o gosto disso. Ih, não tem colher, gente. Ai, também ela é quente. Vai ter que meter a bocona aí. Vral, já prova. É bom? Diz que é bom. É bom? Deixa eu provar aqui agora. Nossa, velho, muito bom. Tá delícia, né? Isso é bom. Vamos provar esse aqui agora. Esse aqui é... Qual o sabor desse? Aple. Aple. Maçã verde. Esse é maçã verde. Mano, tá meio que cuspindo aqui dentro. Eu não sei. Dos menos criadores de nunca, julgue o livro pela capa. Prova aí. Bom, né? Bom. Bom, te falei que é bom? E o próximo é esse aqui, que é de laranja. Vamos provar. Isso tudo que a gente tá provando, mano, é gelatinho. Eu achei esse que é gelatinho. Eu preferei esse aqui, ó. Eu também. É gostoso. Vamos ver esse daqui de laranja é bom. Meu Deus. E o próximo é esse daqui, que é de quê? Essa fruta aqui é muito tira. Damasco. Damasco. Mano, eles têm muita produção de damasco aqui. Eles disseram que eles exportam pra fora damasco. Então tudo aqui tem damasco. É bom. É um bom marromeno. É só uma mistura de coisa, né? Bota na boca pra ver se não cabe, moço. E aí? Bom. Esse aqui veio assim, mano. Olha, vai, gente. Fala. Pocadas, não sei o que, sabor de chocolate. Ah, como é que seja gostoso. É pouco de chocolate, né? Vamos ver. Eu não sou fã de cocada, mas é bom. Mas é tudo que vai gostar dele. Deixa eu ver aqui, então. Vamos ver se eu sou fã de cocada. Ele vai damar. Eu não conheço ali. Como é que você não gosta disso, mano? E o próximo é esse aqui, ó. Poc e choque. Vamos ver como é que é. Ih, é um monte de charutinho. Mas é. Vai. É bom? Não, gente. O teu bom não tá convencendo, não, mano. Ou é bom ou é bom. Ou é o Nel não existe bom ou ruim, não. É bom, né? Porque ele é meio estranhinho. Ah, então é ruim, uai. Deixa eu provar aqui. Vamos ver esse bom estranhinho dela. Bora ver, eu quero só ver. Eu pensei que era um biscoito cheio do recheio, mas olha aí como ele é oco dentro. É tipo um seco, é não tem... Ele é oco e tem um chocolatizinho aqui. É, é marrom mesmo. O próximo é esse negócio de chocolate aqui, hein. É flan sabor chocolate. Ó aqui, ó. Comum, comum. Tá bom que você fala algo. Mano, é marrom mesmo. É muito gosmento, né? Sei lá. E aí, gostou? Você vai dar um nojinho, né? Agora vamos provar esse aqui, mano. A força do óleo. Vamos ver logo como é que é esse aqui. Vamos lá. Ó como é que é dentro. É um chocolate, na verdade, né? É outro chocolatizinho. Olha esse chocolate que eu gostei muito dele, velho. Esse aqui, mano, é de tabladinho. Ah, ele vem assim, ó. A gente já viu esse daqui em algum vídeo, mano. Ó, deixa eu ver como é que é o gosto. Mano, é muito bom. Delícia. Eu gostei. Bem gostoso, velho. Vem pro outro, mas o outro ainda é melhor. Uhum. O outro é melhor. Vou escolher esse daqui, ó. Gostei. Bota pra dentro, bota na boa, vê se não cabe. Delícia. Ah, para, mano. Não deve ser tão delícia assim, não. Deixa eu provar aqui. Para, não. Não vai comer mais, não. Deixa eu provar logo aqui. Gostoso, velho. Ah, mano, é só um trigo. É um trigo doce. Vamos pro próximo. Água, né? Vamos ver qual o gosto da água chilena. Água desse... Ixi, se nós pegou com gás, mano. Mentira, velho. Por quê? É, não acredito. É ruim. Não, né? Não é bom, não. A hora de provar o trailer de moranguito, de xilito. Burinho. Bom. É bom? Deixa eu provar aqui agora. Vou provar só um pouquinho, só pra... Só um pouquinho. Só um pouquinho, mas eu morro. Acabou o negócio. Tá bom. Como nós temos que gravar, nós vamos desperdiçar isso aqui, não. Vamos comer. Ó, chiclete. É tipo a feita isolante, vai. Vai. E aí, é bom? Bem macio. Delícia, né? A gente não se aguentou, tava aberto, porque a gente vem comendo na rua. Vamos provar agora aqui o linguito de lepelito. Pega muito, não. Mano, é gostoso, velho. Delícia. Lembrando que eu fiz esse vídeo, velho, porque vocês pediram muito, muito, muito. Então tá aí o vídeo que vocês pediram, provando coisas do Chile. E do que eu queria falar? Gostou? Eu gostei demais desse vídeo. No geral, eu gostei também. Só falta a gente pegar alguma coisa de abacate. Não consegui machar nada de abacate, com recheio de abacate. Mas fica pra uma próxima oportunidade, mano. É. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like. Comentem o que vocês acharam. E é isso. Um beijão.